E aí Eu vou lá de olho aqui ó Eu sei que o cara não parte, mas não é cama, eu troquei que calma. Eu quero olhar de longe, eu quero observar. Eu quero ver. Tipo, temos escavamento pela indiridio. Oh, não fazem buracos. Não cavuque as pedras. Não cavuque as pedras. Não cavuque as pedras. Não cavuque a pedra. Oh, viado. Eu não fiz isso com você, o palhaço. Não cavuque as pedras. 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 Tchau, tchau. Vamos lá. Ai, ai. 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 Vai para o quarto. Hã? Vai para o quarto. Eu acho que estou em terceira ou quarta. Estou em quarta. Estou em terceira agora. Estou em terceira agora. Estou em terceira. Agora está em quarta. Vamos passar no meio da loja. Vamos passar no meio da loja ali, na van Passar no meio da loja Vai todo mundo na frente que eu vou filmar Vira aqui na direita já Não, dá nada Não pode passar empinando Aplausos Aplausos